Senta aí, meu equipe. Senta aí. Muito bem. Maria passou com destinação. Meninas, sou um homem velho. Não gosto de longas, gosto de rapidinhas. Sim, senhor. Então vamos já começar. Está pronto? Bora lá. Quim Barreiros, alguma vez atuou em palco? Fale mais alto que eu sou surda. Quim Barreiros? Diz. Alguma vez? Não, vou começar antes por esta. Ok. Um acordeão é um bom instrumento para fazer uma serenata? É. É? Já fizeste uma serenata? Não, porque já não sou do tempo das serenatas. Já não? Já não sou do tempo das serenatas. Mas eu acho que o acordeão é um instrumento que se adapta a qualquer coisa. Muito bem. Ok, o que é que vamos ver primeiro? Pedro Abrinhosa sem óculos ou Quim Barreiros sem bigode? Talvez o Abrinhosa sem óculos. Exato. Tu não tiras nem para nada. Vamos embora. Há algum tema com que aches de mau tom fazer piadas e trocadilhos? Um tema que seja tabu para si, com que não faz piadas nem trocadilhos? Há a religião e a política. Eu não faço. Muito bem. Ó Quim, esta pergunta é da praxe. Já me proibiram de fazer. Mas eu vou fazê-la na mesma. Qual é o teu palavrão preferido, Quim Barreiros? É não me fodas. Hoje fiquei com este tema. Quim Barreiros fez um post no Facebook no qual se apresentava da seguinte maneira. Prestem bem atenção. King Barreiros, da Casa Barreiros, Rei do Bacalhau, Guardador de Cabritas e Domador da Língua Portuguesa. Alguma vez viu a Guerra dos Tronos? Não. Mas, não tendo visto a Guerra dos Tronos, tem algum inimigo de sangue? Há algum inimigo que... Um inimigo de sangue? Um viceral daqueles mesmo... Não. Não, não. Ó Quim, já tiveste um caso com uma fã? Está respondido? Não. Estou a brincar, estou a brincar. Queres responder? Quero. Se eu já tive um... Um bocado. Tive muito. Com certeza, com certeza. Ora bem. Ó Quim Barreiros, complete lá esta frase. Eu adoro que eu trato o Quim Barreiros por você e tu trato o Quim Barreiros por tu. Ser minhoto é... Ser maroto. Diga-me isso, senhor. Espetacular. Ó Quim, tu és o rei das rimas. Não, não. Não. Faço, mas tenho que pensar muito. Eu adoro os cantadores ao desafio, aqueles de improviso. Como o Canário, por exemplo. O quê? Como o Canário, o Canário. A rapaziada sabe... Ah, o Augusto Canário, senhora. É, o Augusto Canário. Muito bem. Eu tenho que pensar para fazer rimas, mas faço. Eu gosto de rimar. Muito bem. Então, não te vou pedir rimas, porque estavam aqui a escrever. Pede ao Quim Barreiros três palavras que rimem com esfragona. Não. Esfragona é, por exemplo, Pampalona. Vais levar na Mona. Na Mona. A classe. Elevação, vá. E Barcelona. Bora, muito bem. É certíssimo. E o que é que estavam a pensar? O que é que estava a pensar? Ok. E até ainda perguntar. O verão está à porta. Hoje teve um frio. Ah! Hoje teve um frio. Desculpa. Tens o melhor riso da televisão. Diz Mena. Tens o melhor riso da televisão. Olha, o verão está aí à porta. Hoje estive a chover, na verdade. Mas amanhã vão estar 30 graus, pelo que sei. Tu no verão és homem para usar calção, tanga ou sunga? As... Usas tanga. As três coisas, minha amiga. Tu usas tanga? Ao mesmo tempo. As três coisas. Quando é preciso vai tanga, vai saia, vai tudo. Sim, senhor. O Quim Barreiros e a Rosinha são a família real do pimbismo português? Quim Barreiros e a Rosinha o quê? São a família real do pimbismo português. Ora, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que eu... Ela que é uma... Ora, normalmente ao lado do rei está a rainha, não é? Ora bem. Sim. Eu não conheço outra senhora que realmente chegasse ao ponto que a Rosinha chegou. Ah, sim, senhor. Qual é a sua canção favorita da Rosinha? Pelo menos a levar um pacote, não é? Claro. Qual é a sua canção favorita da Rosinha? A tua canção preferida? A canção preferida. A canção preferida do pacote. É do pacote, com certeza. É do pacote. Oh, Quim, vamos entrar em alta pressão. E a alta pressão é muito simples. Ah, está aí que vamos chegar à cadeira. Ora bem. Olha aí que é tua, que marreira. Oh, Betão! Muito bem. Então é o seguinte, já no próximo dia 14... É a terça-feira, a próxima terça-feira. É a primeira semifinal da Eurovisão. Muito bem. O nosso conãozinho, o conãozinhozinho está lá. Aí está. Precisamente. E, portanto, a ideia é simples. É fazermos um apelo para que toda a... Nós sabemos que tu, internacionalmente, na diáspora portuguesa, és muito popular. E, portanto, era fazer um apelo, porque nós em Portugal, onde você sabe, nós não podemos votar no nosso país. Em que língua queres que eu faça um apelo? Um apelo para o voto ao conão Osiris? Só quem está fora do país é que pode votar. E, por isso, quem é melhor do que em Barreiros para ser o porta-voz desse apelo ao voto, junto da nossa comunidade imigrante, no fundo, não é? Primeiramente, posso falar em português? Primeiramente, a todos os imigrantes, não se esqueçam de, no próximo dia 14, de votarem no Conant. Agora vou falar em francês. É lá! Mes amigos de um monte antigo, no 14º mês, nós somos todos em Portugal. Opa! Votem por Conant Osiris. E, suaziré, se quino a facião. Muito bom! É aí, é aí! Sabe isso que eu faço? Sabe isso que eu faço? É extraordinário! Agora, em inglês, de Inglaterra. Vamos aí. Atenção, atenção. É um inglês qualquer. Vamos lá. Minhas amigas, ao longo do ano, no 14º mês, nós somos todos em Português. Vote for Conan Osiris and choose what's ours. Foi a pessoa no ar! É o que é que é o ar! É o que é o ar! É o que é o ar! É o que é o ar!